Oi pessoal, tudo bom com vocês? E aí, quem é que tá gostando dessa maratona de beda? Todos os dias aqui no canal a gente tá com um vídeo novo! Quem tá gostando vai dar um joinha, vai comentar aqui embaixo e vai divulgar pros amigos porque o Dianalila conta com a sua ajuda pra poder crescer! O tema de hoje é o quê? Removedor de maquiagem. Tá doida, meu filho? Removedor de esmalte. Eu andei testando esse Clean Nails da Miss Maggie. Ele é um removedor de esmalte instantâneo, tem óleo de argã, não tem acetona e não tem parabeno. Esse é o potinho, vem com 80ml de produto, ele tem uma esponjinha aqui dentro e aí você vai enfiar o seu dedo, girar e vai sair um esmalte. Como vocês estão vendo aí na imagem, é super simples, super fácil. Eu deixei pra remover um esmalte roxo com ele e deu bastante certo. O mais bacana dele é porque ele não deixa a sua unha completamente seca, assim, sabe? Que nem a acetona. Só que temos um porém. O cheiro dele é forte, dá pra sentir de longe. Recomendo bastante esse produto porque ele é prático. A gente consegue tirar qualquer esmalte tranquilamente, independente da cor. O problema é porque se você tá tentando tirar um esmalte que tenha glitter, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas ele vai sair. Dura bastante, eu já usei algumas vezes e ele tá longe de acabar, ele continua molhadinho, tira bastante, tira muito bem o esmalte. E é isso aí. Eu nunca tinha testado esse tipo de removedor de esmalte e eu adorei. Inclusive achei bem melhor do que aqueles lencinhos que a gente costuma carregar na bolsa. Ele, ó, tem um tamanho pequenininho. É super tranquilo de levar na bolsa, de carregar pra qualquer lugar e de salvar a nossa manicure quando ela dá aquela lascadinha. E a gente precisa ir pra um compromisso super importante. Essa é a dica de hoje. Me conta aqui nos comentários se você já usou algum removedor desse tipo e qual a sua opinião sobre ele. Se você já usou o Miss Maggie, me conta também porque eu tô doida pra saber. Lembrem-se de dar um joinha, de comentar aqui no vídeo, de compartilhá-lo com as amigas e principalmente de se inscrever no canal pra não perder nenhuma atualização. Eu espero vocês aqui amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal, com muitos joinhas e bastante comentário. Um super beijo e tchau! Tchau!